O motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Para antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. O que não respeita as leis e a vida de poucos, leva multa em poucos, nada a ver. Respeitou as áreas de estações de um, é muito bem, gostei. Respeitou as leis e a vida de poucos, nada a ver.